Vocês se sentam junto com eles ali, eles olham, tanto a Catherine quanto os outros olham pra vocês, eu tô botando uma foto aí da mulher pra vocês, tava procurando aqui, é... o nome dela tá aí, o... Vocês se sentam nas outras cadeiras disponíveis, a Catherine e o Hertford agradecem vocês pela ajuda, fala que nesse momento estão... outros agentes do acervo estão procurando zumbis que sobraram por aí, alguns escondidos, alguns conseguiram se prender seus pés em bueiros ou coisas parecidas, e quanto isso estamos nos livrando desses restantes. Mas temos aqui conosco, por muita sorte ela estava disponível, podemos chamá-la, Esta aqui é a Embaixadora Uentaru, ela... só um segundo... Obrigado. Esta aqui é a Embaixadora Uentaru, ela é uma consultora do acervo, nós a chamamos porque ela, além de ser de outra recursão, de outro lugar, na verdade, não exatamente uma recursão, ela é de outro lugar, um lugar bem longe daqui, e ela já lidou com problemas parecidos com esse, de acordo com ela mesma, estou errado, Embaixadora? Ela se vira, se levanta assim... O Elendante chega na direção, quando ela se levanta, o Elendante vai na direção dela, estende a mão assim, ela cumprimenta o Elendante? Ela levanta e faz assim com a mão. Aí eu faço assim, eu tiro a mão, faço assim, olho nos olhos dela e falo, Encantado, aí dá uma piscadinha assim. Ela dá um sorriso, ela dá um sorriso muito simpático até, tipo... Estou jogando um xaveco por cima dela, tá? É o How are you doing? Sim, sim, sim. How are you doing? Ela dá um sorriso simpático para vocês. Não, para você não, e para mim? Não, para você especificamente... Não, e para mim, e para mim, Vivi? Não, para você especificamente, é um sorriso simpático, beleza, beleza. Mas para os outros também dá o mesmo sorriso simpático, tipo, você acha que não fez diferença? Falhei, falhei no xave, falhei no xeque, pô. É, e ela se vira... Bom, como a querida Catherine e o Dr. Herzl já disseram, Meu nome é Uentaru, eu sou uma embaixadora dos Templários do Caos aqui na Terra. Eu estou aqui porque eu descobri uma pequena perturbação. E eu acredito que seria de extrema utilidade para vocês. Bom, vou começar pelo começo. A criatura que vocês estão enfrentando, a criatura que eu sei que alguns de vocês viram pelo campus, já que já me foi dito isso, ela olha para a Catherine, ele se chama o Dustman. E ele é o responsável pela distribuição desta droga que vocês estão tentando eliminar. Eu já lidei com ele antes. E a sua vinda para a Terra é um negócio muito preocupante. Porque ele trabalha e serve diretamente os planetovoros. Beleza. Já vi que é treta. Bom, eu suponho que vocês sabem do que eu estou falando. Então, podem entender a minha preocupação com o mundo de vocês. Vai ser divertidíssimo. É, digamos, que eu já tive encontros com ele antes. Encontros nunca foram muito favoráveis para o meu lado. Mas espero que com a ajuda de vocês e a ajuda do acervo, que eu consiga finalmente ter um destino diferente e colocar um fim a essa criatura horrível. Pode contar com nós. Censa. Estamos só esperando a oportunidade. Já existiram encontros antes? Já existiram problemas antes? Por que só agora nós ficamos sabendo disso? Por que não pedir ajuda antes? Ou por que nós não temos qualquer informação sobre esse ser que você enfrentou? Já que, bom, aparentemente nós somos aliados. Né? Menina, digamos o seguinte. Até seis horas atrás vocês não sabiam da minha existência. E tampouco eu a de vocês. Ah, sim. Ok. Como eu disse, eu represento um grupo chamado Templares do Caos. E nós defendemos o universo dessas criaturas. Vários de nós perdemos os nossos mundos natais. Vários de nós somos os últimos de nossas civilizações. E eu me enquadro nesse quadro atual. Eu sou a última da minha raça. E por isso eu tenho como objetivo destruir o que quer diabos que seja este Dustman. E também, agora tem uma luz muito clara aqui, porque a Cris vai jantar. Então eu estou aqui justamente para ajudá-los e para ajudar o acervo a tentar descobrir o que esse maldito que era aqui no meu mundo começou assim. E em alguns meses depois não existia mais nada. Não, eles seduzem. Não, eles seduzem ao ponto. Vem o Planet Vodemblum. Foi legal. O final é basicamente isso. Todo o planeta onde eu vivia foi devorado em questão de minutos. Pera, pera, pera. Todo o planeta em que você viveu foi devorado em minutos. Quantos planetas? Nossa! Só falando. Eu pergunto bem baixinho para o Robert. O sistema solar onde eu vivia eram quatro planetas habitados. Ela é o Arauto de Galactus? No planeta, pelo menos na civilização da qual eu fazia parte, nós já havíamos habitado quatro planetas no nosso sistema solar e os quatro foram devorados, pelo menos no planeta Voro. Pero, pero muchacha, muchacha, ela é andantito, aqui não está entendendo direito. Pero se há um planeta Voro, por que drogar as pessoas? Jonas, o que, qual é a conexão das drogas com o planeta Voro, Voro? A conexão é simples. Aquilo, este pó, este pó que essas pessoas usam e acabam se viciando, ele dá uma característica aos usuários. E como o seu amigo Hertzfeld já pôde notar, essa característica é que ele torna o usuário, nem que por alguns minutos ou horas, uma pessoa especial, uma pessoa diferente, uma pessoa quickened, né? Assim como vocês e assim como eu. Que só escapei do meu mundo por ser assim. Infelizmente, quanto maior a quantidade de pessoas usando isso, mais pessoas este Dushman consegue controlar. E ele pode controlar mentalmente uma pessoa que tenha usado uma vez apenas. Mas quanto mais viciadas elas se tornam, ele pode começar a tomar o controle completo delas. E tornar elas nisso que vocês viram aqui. Zumbis sem mente. E quanto mais pessoas viciadas em um mundo, em um lugar, mais fácil fica para o planeta Voro ver este lugar. Porque mais pessoas começam a ser especiais e ser quickened. E ele consegue enxergar melhor o planeta. Se ele controla essas pessoas, existe uma conexão. Se existe essa conexão, essa conexão pode ser rastreada. A gente pode construir algum tipo de device que rastreie isso com base nas criaturas vivas que a gente ainda tem? Então, meu caro. Ele não controla das formas normais. Não, não disse que era normal. Mas se ele controla... O problema é que não há conexão. É uma conexão puramente psíquica. É o Wi-Fi do controle mental. É como se essa substância abrisse a mente das pessoas de tal forma que elas são mais suscetíveis e mais fáceis de serem acessadas por ele. É como se elas se tornassem grandes antenas. Mas isso é o problema. Porque a antena, ela recebe o sinal. Sim, ela recebe um sinal. E esse sinal da antena, você consegue fazer. Mas como você vai captar e rastrear um sinal que simplesmente vem de uma mente que não está aqui? Por acaso a senhora sabe onde nós conseguimos encontrar esse serem? A gente vai lá e desliga ele? Então, infelizmente eu não sei onde ele está. Eu só soube que ele estava aqui recentemente. Quando eu descobri o problema que vocês tiveram com o pó espiral, eu entrei em contato com o acervo. O acervo então estava checando se realmente o que eu falei era verdade, se os templários do caos existiam, e se eu não era algum tipo de oportunista. E após eles chegarem à conclusão que eu estou falando a verdade, ela olha diretamente para o Lawrence, para o Keaton. após eles terem chegado à conclusão que eu estava falando a verdade, eles me chamaram para cá quando o doutor Keaton me chamou para cá quando do início do ataque. O que a gente vai fazer para rastrear esse fulano? Pois é. Então. Eu não acho que vocês possam rastrear. Eu acho que vocês têm que tentar seguir as pistas que já têm. Pelo que a senhora Manners me disse, vocês têm uma suspeita de um local, parece que um local de distribuição, é verdade? É, sim, mas ainda nós não tivemos tempo de verificar. De qualquer maneira, eu não vejo como... O que eu vou dizer isso? Essa pessoa não deve estar trazendo a droga, deve ter sido esse cara que forneceu. Certo? Sim, eu não duvido, mas qual maneira mais fácil de descobrir quem forneceu e de onde ele estava, que indo até o fornecedor, o atravessador? Como eu disse, rastreá-lo não é possível, eu já tentei. Ele não está aqui, ele não está no mundo. Eu acho, eu acredito que ele se... Que ele... Que ele se comunica e que ele se encontra diretamente na caosfera. E lá, como vocês sabem, não sei se vocês já estiveram lá, é claro, mas como vocês sabem, é um lugar muito perigoso. Eu sei alguma coisa sobre isso? É o espaço entre os espaços, né? É o Strange. Ah, tá. Eu vou levar o meu dragão pra passear lá de vez em quando, né? Eu vou levar o meu dragão pra passear lá de vez em quando, né? Detalhe, pelo que ela diz, esses templários do caos estão lá, eles se localizam lá, eles não se localizam em nenhum mundo. E aí, vocês vão fazer alguma coisa? Vão perguntar pra ela alguma coisa? Eles sabem que a gente viu esse Manolo agora aqui no acervo? Não, ele não sabe disso. Vocês não disseram. Mas os relatórios, pelo visto, devem estar dizendo alguma coisa. É, um monte de gente... Ela já leu os relatórios. Ela já leu os relatórios. Nesse momento, a Catherine começa, ela se vira e fala, Bom, se vocês me permitem, eu vou ler os relatórios que eu consegui juntar aqui e o relatório do Dr. Hertzfeld. Bom, pelo que eu consigo entender, pelo que o Dr. Hertzfeld conseguiu entender, o Dutchman e o Pó Espiral realmente estão conectados, como disse o Antaru. De alguma forma, os usuários, eles funcionam realmente como se fosse uma antena e o Dutchman consegue acessar os pensamentos e controlar essas pessoas mentalmente. Nós não sabemos como funciona isso exatamente, mas sabemos que funciona. Afinal de contas, ele fez isso que vocês fizeram. E se a gente tentasse descobrir como se funciona? Se a gente tentasse acessar o contrário? A Wentaru, quando você fala isso, ela fala, Menina, eu já fiz isso. Não dá. Não dá. Eu já tentei. Com tecnologia muito mais avançada que a de vocês. O cara jogou na cara. Chagou de primitivo. É, literalmente isso. Cara, que ele... Espirra nela. Ela é uma alienígena, ela não é da Terra. Ela é de um outro planeta. Ela não é... Um planeta babacas, né? Porque ela tá sendo bem babaca com a gente. Ela espirra nela, ela não tem os nossos anticorpos. Exatamente. Espirra vai servir. Espirra que ela morre. Não é... Eu tô bem feito que o bicho comeu o seu planeta, velho. Se o resto da sua rata for chato que nem você, velho. Não dá pra fazer nada, velho. Babaca Land, velho. É, velho. Babaca Planet. Babaca Planet. Não, cara. Tipo assim, ela tá tentando poupar os esforços de vocês. Não, é porque assim... Ela disse que... Olha o meu pensamento. Ela disse que o cara consegue controlar se a pessoa tomou a droga. Certo? Se ela nunca tomou a droga, então ela não teria feito o que eu falei pra fazer. Porque pra fazer o que eu falei, uma pessoa teria que tomar a droga pra tentar reverter o processo. Quando o cara tentar contar, a pessoa tenta contar. Só que esse aqui é o risco. Se você tomar a droga, você já é controlado por ele. Ponto final. Ainda bem que a gente não tá... Não, mas a questão é, se ela tentou, se ela tentou... Olha só. Ela tentou? Quem garante que ela não tá sendo controlada? Ela fez o que, provavelmente. Ela não tem espiral no olho. Ah, sei lá, eu vou saber de que planeta ela é. Eu não sei se a espiral aparece nesse olho, eu não sei. Ela é da Terra? Não, ela não é. Ela é uma alienígena. Não sei, vai ver que ela tem um olho na nuca. Não sei. O que me incomoda... Não, as horas já estão normais. O que me incomoda no discurso todo é... Eu não sei como funciona, mas não vai funcionar. What the hell? Ou você não sabe como funciona... Ou você fala que não vai funcionar por causa disso. Não, perguntem por quê. Vai, ela vai tentar de qualquer modo. Nessas horas o The 20 resolve. Se vocês quiserem perguntar pra ela, vocês podem perguntar. Ela vai dar explicação por que que não funciona. Então, vamos lá. Você falou que não vai funcionar. Por que que não vai funcionar? Quero entender. Ela se vira pra você e fala... Ilumine minha mente primitiva. Você está disposto a usar o pó espiral? Ou você está disposto a sacrificar alguém da sua raça pra isso? E tentar depois acessar a mente dele. E pra aí descobrir como é feita essa conexão. Mesmo sabendo que ele pode mentir. Porque ele já pode estar sendo controlado pelo Dutchman. Nossa, passou a flashback nos... De nossa raça? Sim, sim, por suposto. Há um monte de vagabundos por aí. Políticos. Podemos usar. Há muitos políticos ali em Colômbia. Faz easy, easy, easy. Precisa de quantos? Dez, vinte, trenta... Políticos. Eu mesmo falei. Vítimas. Mata logo. Que horror. Não, e levando que a gente já tem um monte ali preso que atacaram a gente agora. Não dá pra usar esses daí pra fazer... Mas esse é o problema. Mas esse é o problema. Você vai usar uma criatura que já é controlada por ele. Do que adianta? Você acha que ele vai... Permitir que seja mostrado da onde ele está fazendo isso? Se você quiser tentar, por favor. Be my guest. Muchacha, muchachita. Você já intentou isso? Pegaram um zumbi de este e a ser? Já? Não. Eu não tentei com zumbis. Eu tentei com pessoas vivas. Que eu mesmo botei como macacos de laboratório. Eu mesmo impregnei com a droga. E eu mesmo tentei acessar. Eu matei mais de 50 pessoas assim. Entendi. Eu dou aquela olhada pro Robert. E eu não sou nem um pouco... E eu não sou nem um pouco... É... Orgulhosa disso. Ela fica calada. Eu olho pros outros lá... Realmente parece que ela ficou meio chateada com isso. Eu olho pros malucos do acervo e falo assim... Políticos? Políticos? Podemos? Eu não, não. Podemos? Alguns políticos... Eu tenho um vizinho meu, né? Que fica uma música muito alta assim... A gente pode espetar com ele. Minha vizinha dos catrôs. Não, não. Nenhum, não. Bom, se vocês quiserem tentar... A Ketron se vira pra vocês e fala... Bom... É... Herschel, o que você acha? Ele vira... Bom, é... Eu não tenho motivo para não acreditar em Mantaru, mas se vocês quiserem... Tentar fazer algum experimento, por favor. Robert, se você acredita que pode tentar descobrir isso, você tem uma no laboratório. Agora vai, Robert. Agora vai. Agora vai ter que... Agora vai. Vai e resolve. E volta com o Shader. E se a gente... É... Porque os Cyphers, eles emitem um certo tipo de energia peculiar, correto? Sim. E... E essa energia, ela é distinta quando ela vem de uma recursão pra outra? Não. Não? Mas, mesmo assim, vamos lá. A gente consegue fazer um aparelho que capta essa energia peculiar... Dessa energia de Cyphers? Porque se esse cara está distribuindo a droga assim, ele deve ter uma alta composição, uma alta quantidade disso, correto? Não. Na verdade, vocês não precisam de um aparelho porque vocês já fazem isso. Vocês já conseguem discernir o que é uma cifra e o que não é. Mas não tem como a gente aumentar essa nossa capacidade de fazer isso? Pra gente poder tentar absorver essa informação? Sim, mas pra que você quer fazer? Você quer criar um... Porque eu quero saber onde que está o laboratório da droga dele. Mas esse aqui é o problema, cara. Você... Pelo que é o que ela está falando... Ah, diga-se passagem, tem um detalhe. Ela não falou isso pra vocês. Ela vai falar. É... Não existe um laboratório. What? Hã? Não existe um laboratório pra isso. Pelo que eu sei e pelo que a minha... As pessoas que trabalhavam comigo sabiam, ao contrário do que vocês aqui acreditavam, essa droga não é feita de cifras, como vocês dizem. Hã? Ela é feita da própria energia do Strange. De alguma forma, este Dutchman consegue concentrar essa energia e transforma ela em algo físico. Tá. Vamos lá. Tem alguma coisa positiva que você pode falar pra gente? Tem alguma coisa que ajude a gente? Ótima quest, Robert. Isso é uma pergunta inteligente, porque o que nos é dito é que vai encontrar o traficante. Vai encontrar o traficante. Esse traficante. Tem algum help aí? Algo a mais? Algo a mais que todos nós sabemos? Sabe, por que nós estamos fazendo essas perguntas e agindo dessa maneira? Nós já andamos pesquisando, e a cada pessoa nova que a gente encontra e que tem, tá mais perto nessa cadeia de distribuição da droga, a informação sempre para. A pessoa nunca tem informação que vem pra frente. E veja, se esses seres já conseguiu dominar pelo menos quatro planetas pro planeta Álvaro comer, por que ele ia deixar vazar a informação e contar pra mulher que tá distribuindo a droga onde que ele se esconde? Percebe? Eu acho que a gente vai perder tempo. Mas você não precisa saber disso. O que eu estou dizendo pra vocês não é isso. O que eu estou dizendo é que se ele entrega o pó espiral para alguém, ele entrega de alguma forma. Descobram como ele entrega. Sim, sim. Descobrindo como ele entrega, vocês vão saber de onde ele vem. Sim, embaixadora. Você está falando com um perito em logística de substâncias irregulares. Se não se materializa, alguém tem que pegar um avião e cruzar o mundo. Onde ele tinha dito que era o negócio? Era no Colorado, não era? É, não, não é no Colorado. É numa cidade chamada Neverland. Pode, Fernandinho? Não, é Netherland. Netherland, Netherland. É um zumbi do Michael Jackson. Então, e a gente não foi lá, certo? Tipo, até essa parte a gente já sabia. No Colorado, no Colorado, perdão. Sim. Gente, não é por nada, mas se eu fosse o cara, eu comandaria a mente de um dos meus caras, um apenas, ia pegar a droga em qualquer lugar e ia entregar na mão da mulher e a mulher nunca ia saber de onde essa droga vem. Mas esse aqui é o detalhe. Se eu falo isso, ela diz. Mas esse é o problema, minha equipe. O Dutchman não controla a mente de uma pessoa, ao ponto de conseguir dar ordens complexas. Ele consegue controlar o movimento. Ele consegue deixar ela confortavelmente apagada. Então, como funciona? Pelas pesquisas que nós já fizemos. Ele pode simplesmente decidir que está controlando a pessoa e dar ordens para essa pessoa, mas as ordens não são complexas. Ele não pode, ele não consegue tornar a pessoa uma ferramenta dele. O que ele consegue fazer é você, a partir de agora, vá para tal lugar. E a pessoa vai, não da forma mais rápida possível, mas ela vai se ver obrigada a ir para aquele lugar. Não é um controle direto, como se ela fosse um robô. É um controle passivo. Ele cria a vontade na criatura de fazer aquilo que ele está pedindo. Não, a criatura não pode ter vontade de pegar uma coisa e jogar e pôr para um outro lugar. Eu não acho que ele vai deixar informação com essa mulher. Eu estou achando que essa mulher é pista fria. Essa é a questão. Eu não sei. Eu não sei se é uma pista fria ou não. Eu não fui eu que pesquisei isso. Foram vocês que acharam essa informação. Eu não sei de nada disso. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte. O pós-esperal realmente ele não é feito de cifras como o acervo imaginava. As criaturas que utilizam ele ficam, quickened, né? Ficam aceleradas, digamos assim. Vamos traduzir como aceleradas. Por alguns minutos, algumas horas. Isso o Dr. Hertzfeld já conseguiu descobrir, que ele me disse. O Dr. Hertzfeld faz um sinal de ok. Se uma pessoa utilizar isso antes de dormir, ela vai ter sonhos e traduções parciais. Ela vai ter um eu de sonho transferido para uma outra recursão. E caso ela tenha uma overdose disso, ela vai se traduzir por completo para uma outra recursão. Por isso, alguns dos viciados dessa droga simplesmente somem. e era assim. No meu mundo, eu também acredito que seja assim aqui. Ele consegue controlar essas pessoas e consegue essas ordens simples, consegue passar essas ordens simples e ele também consegue fazer com que elas simplesmente não se lembrem de nada depois disso. mas se ele decidir pela zombificação dessas pessoas, elas morrem imediatamente. Mas para tal, essa pessoa tem que já estar viciada completamente no pós-espiral. Um usuário que usa uma vez ou duas vezes, ele não vai se tornar um zombi. Mas aquele usuário que já utilizou diversas vezes, ele vai se tornar um deles. parece que a gente não vai... Olha só, o que é que eu pensei? A minha personagem tem a capacidade de... Eu tenho um... um... um twist, que é aquele twist de understanding. Se eu conseguir observar o inimigo, eu consigo achar o ponto fraco dele, eu consigo entender como ele funciona. Eu tinha pensado na possibilidade de talvez a Edel tomar a droga para tentar reverter a ligação mental e tirar a informação do cara. Você pode tentar. Eu não vou te dizer que vai dar certo ou errado. Porque eu não posso. É muito arriscado, mas o que o grupo acha? Você tem noção que isso é arriscado. Se você falar que você pode fazer isso, você vai falar isso na mesa ou não? Falo. Falo. Tá, a Uentaru ela fala para você que é uma péssima ideia. O Hertzfield, ele fala, bom, eu não encorajaria você fazer isso, mas se você for fazer, por favor, faça no meu laboratório para eu ficar te monitorando. A Catherine fala que você sabe o que você faz. Você manda em você mesmo. Só que ela também não encoraja você tentar fazer uma coisa que pode te levar para o outro lado. E o Lawrence, ele está bebendo, ele não está muito ouvindo o que vocês estão falando. Não está nem aí. O que o grupo acha? Eu acho que essa mulher é uma furada gigante. Eu também acho, eu estou sentindo uma coisa muito ruim. Eu acho que a gente tem que agradecer o que ela disse para a gente. Eu posso tentar detectar um caô nela, mestre? Pode. Muito obrigado. Vamos manter contato. Tem alguma dificuldade aí? Deixa o currículo com a secretária. Para essas jogadas de se está mentindo ou não, eu não digo dificuldade. Tá, eu rolo um desíduo secão. Exatamente. Eu posso dizer se ela está escondendo ou falando menos do que ela sabe. Eu rolo daqui? Você rola daí? Rola daí, pode rolar. Eu acho que durante todo esse diálogo ela não acrescentou nada na gente aí e a gente segue o nosso rumo e vai discutir o que eles foram notados. Cara, ela aparentemente sabe mais do que ela está dizendo. Agora, por que ela não está dizendo você não sabe? Ela não mentiu em nada que ela disse. Isso é um fato. Tudo que ela disse... Depois que a gente liga, vamos marcar. Vamos marcar. Se você descobriu que tem alguma coisa que ela não está contando, por que a gente não aperta a mulher e vê se ela solta? É. Põe na mesa, cara. A gente está arriscando o nosso planeta. Qual é a dela aqui? Qual o interesse dela? É, vingancinha? Ela perdeu quatro planetas para o cara. Cara, na cabeça da Melanie ela é o Aralto de Galactus. Ela está ganhando tempo para o planet Voro chegar aqui e comer a Terra. É o que eu acho na minha cabeça, no meu coração. É que a Edel não tem capacidade de avaliar isso, mas se o teu personagem envia o Azekos, velho, aperta a mulher. Bom, quer ver? Olha só, e se a mulher for, se ela na verdade estiver controlando o planeta Voro e ela quiser, ela está jogando para o outro lado, está ligado? Vai saber. Gente, é só vocês tentarem, é só vocês fazerem as perguntas. Eu estou aqui para fazer ela dar as respostas, né? Sei lá, é que, bom, a Edel não sabe o que ela falou. Não, é que não sabe. Ainda estou com uma certa dúvida, como mesmo que chegaste aqui na Terra, por quê? Por que só a hora? Por que só a hora? se tu tivesse chegado há três dias atrás, seria muito melhor. Bom, como eu disse, eu não sou daqui, eu não moro aqui, eu não vivo aqui. Eu vivo em um lugar, num espaço entre os espaços. E, infelizmente, apenas alguns dias atrás, ficamos, tivemos acesso a essa informação, devido a um outro agente nosso, que tenta avaliar esses lugares mais longe e distantes no universo. Quando ele me disse que o Dutchman teria aparecido por aqui, eu, obviamente, de imediato, tive interesse em verificar eu mesmo. Chegando aqui, eu fui procurar, eu tentei procurar algum tipo de líder mundial, alguma coisa parecida, mas... Mas, mas, verificando a civilização de vocês, pude notar e ter a certeza que não seria a melhor saída. Utilizando outros meios, descobri o acervo e descobri o trabalho deles. Fiz contato, então, com o doutor Keaton e com o doutor Hertzfield e expliquei a minha situação. Já estou há algum tempo sendo apoiada por eles, inclusive, levei alguns agentes do acervo à minha base, à base dos Templares do Caos, e eles puderam verificar que o que eu falei era verdade. Infelizmente, eu digo mais uma vez, infelizmente, eu não consegui evitar que o meu planeta fosse destruído, nem eu e nem os vários outros cientistas que estavam comigo. O planeta Ovor, ele não perdoa, ele simplesmente não perdoa. Partindo do momento que o planeta foi avistado por ele, ele vai devorá-lo. E não há o que você possa fazer. Galactus! Eu disse Galactus! Não há o que se possa fazer. O Dutchman, ele teve essa ligação, ele teve esse papel de... como se fosse um arauto do planeta Ovoro. E ele trouxe os planetovoros para o sistema onde eu vivi. Eu não sei o que era dele antes, eu não sei o que ele fazia antes, eu não sei de onde ele veio, nunca conseguimos descobrir. quando ela fala isso ela está mentindo, ela dá tipo contração de um ombro só, ela coça o nariz... Joga aí! De novo? Aquele 20 lá, não está valendo não? Não, aquele 20 foi ali, agora você está vendo ela falou outra coisa. Gasta XP se precisar. Todo XP! Putas réquas, que bota! Você tem certeza a missão? Não, XP é XP, calma! Ela não está mentindo, que merda, velho! Que merda! Completamente oposto, rouba aquele XP lá, mestre. Tira a média, tá ligado? Caraca, velho! Let it go! Let it go! Isso é o Azex! Let it go! Porra, do 20 ao 1, foda! Puta, que pariu! Caraca, velho! Não, puta! Tá, já era! Quer gastar mais um XP? Quero! Beleza! Bicho, ele quer menos saber essa treta aí. Ele só vai parar quando ele tirar... Ih, não tá lendo! Chega! Quer gastar mais um? Chega! Não, chega! Quer rolar um D12? Ficou mais rápido? Chega! Que vídeo está rolando? Cara, é aquele negócio... É da sombra! Bosta! É... Cara... Aparentemente, ela não tá mentindo mesmo, não. Aparentemente, ela estava escondendo alguma coisa, esse bobe ela ainda tá. Mas vocês não sabem o porquê. De repente, é algum tipo de informação que ela tem medo de falar e colocar vocês em desespero. Não sei. Colocar a gente em desespero? Eu falei que eu tô... Eu tô pensando em tomar droga pra tentar... Eu sei. De repente, ela quer... Trocar o caminho. Isso não é desespero suficiente pra ela. Sim, mas de repente, ela quer evitar isso. De repente, ela já acha que isso é burrada. Não sei. Ela acha coisa demais. Meu Deus! Eu vou olhar lá pra nossa chefe e vou perguntar... E... Quais são as ordens? Ou mais? Somos nós outros, os quatro, mas... O que outros agentes vão fazer? Ou vão deixar todo o peso em nossos ombros? Não, meu caro. Vários agentes já estão no campo tentando descobrir de onde vem esse Dutchman. Eu gostaria, sim, já que vocês foram as pessoas, foram os agentes que prenderam o Leroy, vocês fossem a Netherland e verificassem se tem algo verdadeiro por lá. E tentar definir o que está acontecendo. Mas, se vocês não quiserem, tudo bem, eu posso colocar outros agentes para fazerem isso. Mas eu gostaria realmente que fossem vocês. Quanto ao que o Entaru já disse pra nós, eu não tenho por que duvidar dela, já que Hertzfeld confirmou algumas coisas que ela disse. Mas eu acho, sim, que... poderíamos tentar fazer essa ligação inversa. Mas eu não sei se é possível. Mestre, microfone. Tá cortando muito teu microfone, cara. Hashtag vaquinha para o microfone do mestre. Ué, esse microfone é bom, cara. O mesmo do teu, Salazar. Deve ser o pininho em algum lugar. Em algum lugar dando mau contato. Vê se melhorou. Melhorou. Parece que é o que é esse. Eu vou ver se eu fico sem mexer, entendeu? Vou ver se eu fico móvel. Deita, né? Deita. Tá bom. Vou deitar, vou ficar assim. Toma deitada, tá. Bom, se alguém aí do chat quiser, se alguma das pessoas quiser me dar o microfone, eu aceito, tá? Não vai reclamar. Eu não vou reclamar, eu prometo. Diga esse passagem, gente. Eu tenho uma pessoa que está assistindo um amigo nosso, o Márcio. Ele faz aniversário hoje, você sabia? Tá na hora de apagar a velinha. Basta o underline MCM. Deem um parabéns. Aquela musiquinha. Apaga a velinha. Todo mundo dando parabéns pro Márcio. Parabéns. Ê, parabéns pro Márcio. Com quem será? Só pra fazer ele pagar mil. Beijo, Márcio. Vou juntar na stream dele e bota a musiquinha da galinha pintadinha pra quem faz aniversário. Olha. Meu Deus. Hoje vai ter uma festa. Olha que bonito, cara. Bolo e Guarará é muito doce pra você. Eu conheço a música de outra forma, mas não posso cantar ainda. Ah, tá. Nessa hora não pode. Bom. Bom, como eu estava dizendo. A Catherine, ela meio que está preocupada com isso. Ela não sabe o que pensar. O Hertzfield, cara, tipo... Ele está olhando pra você, Edel. Ele quer mesmo que tu... Ele gostaria que tu tentasse fazer isso. Mas ele, tipo, é o cientista dentro dele. Ele sabe que você vai ser uma... um pouquinho da Índia. Vai ser um ratinho ali pra ele. Tá entendendo? Sabe o quê? A mulher está falando o truco vai vir engolir o planeta quando ele tiver um monte de gente controlada. Velho, tinha pelo menos 400 zumbis aqui dentro. Pra mim isso parece muita gente controlada. Sim. Eu acho que a gente viajar pra ir até os Quintos Inferno pra descobrir que a mulher não sabe nada, como nenhum dos outros sabia, o cara é mega inteligente. Eu não acho que essa mulher... Não, na verdade, não. O Leroy sabia alguma coisa. O Leroy tinha o fornecedor, que era... Como é que era o nome? A mulher. A mulher. Não é isso? Mulher. Então. Eu não sei se, de repente, quem fornece pra ela é direto esse Dutchman. Eu não sei. Pode ser que não seja. Pode ser que seja. De qualquer forma, cara, por enquanto, é a única pista que vocês têm, realmente. Não sei. O que é que o grupo acha? Se é a única pista que a gente tem, nós temos que ir atrás dessa pista. Ou vocês podem tentar o contato aí, usando a Edel como... inverso, né? Eu acho que devia arriscar ela. Não, não creio. Eu não creio que ela vai funcionar. Cara, não vou dizer que é impossível. Pode ser que seja. É possível. Mas é extremamente arriscado. Podemos pegar uns políticos. Políticos. Não adianta. Não, tem que ser alguém que já é desperto e consegue se controlar lá dentro. Eu tô falando de eu tomar porque eu tenho a Understanding. E eu tenho uma outra habilidade chamada Entroll. Se o cara começar a tentar me controlar, eu consigo tentar jogar o Entroll em cima dele e ver se rola um letter ou se eu engano ele a tempo de sair, entendeu? Mas o problema é, você acha que se bobear ele também não tem isso? se ele já controla a mente das pessoas? Você não controla a mente das pessoas, ele controla. O que você acha? Uns 200 deputados brasileiros, eles são bem despertos. Eu acho que ninguém nunca tentou fazer isso. É por isso que eu acho que talvez funcionasse. Não, de acordo com ela, ela já tentou. Ela não tentou com ela. Ela tentou com macacos. Não, ela falou sim. Não, mas ela tentou com um cara que não é desperto. O cara não tem poder nenhum. Ele é um babaca qualquer. Não, ela não disse isso. Ela tentou com pessoas. Ela falou que matou várias de 50 pessoas. Ela não disse se eram despertos ou não. Não eram políticos brasileiros. São bem despertinhos. É... Ah, vocês querem ir lá ver a mulher? Eu tô achando que a gente vai gastar tempo só, mas... sei lá, velho. Bom, enquanto vocês não decidem, tá? Vou botar XP aqui pra vocês pra ver a gente avançar. Vamos lá. Eu... Oi. XP primeiro. Você não tem uma coisa chamada premonition? Tenho, tenho. Com a propriedade? Como funciona isso? Não sei. Como é que funciona? Ele tem uma visão de algo que ainda não aconteceu. Eu gasto dois dint, não é? Um por causa do meu... E aí? Será que não rola tentar... Não sei. Não, mas essa premonição não é um negócio que ele escolha, não. Deixa eu ver aqui como é que funciona isso. Porque não me lembro de ser... O cara vai ter uma premonição de que daqui a uma semana ele vai ter um piriri. Entendeu? Uma palavra assim, random. Ou útil. Dependendo da situação, é útil. Olha só. Eu descobri aqui que daqui a um ano e dois meses eu vou passar muito mal. Muito mal. Premonition, é isso, né? Isso. Não, você pode descobrir um fato randômico, aleatórico sobre uma pessoa ou lugar que é pertinente ao tópico que você escolher. Não, primeira coisa, já gasto um para descobrir uma coisa dela. É aleatório, é o que eu escolher. Pode, você pode escolher que ela goste de tomar banho de sol ou a cor da calcinha dela ou o que você quiser, cara. Não, mas tem que ser pertinente para a situação, não é tipo... Pertinente para a situação. Não é tipo a cor favorita dela é azul, sabe? Não, é pertinente é uma pergunta que você me fizer. Tá. Me dá um tópico e eu te dou uma resposta. confiável. Sobre a confiabilidade dela. Se ela é uma pessoa confiável. Do nosso ponto de vista, é claro. Vamos aí. Eu estou descontando aqui na minha ficha. Vocês não vão ter... Ah, você tem uma visão dela, você tem uma visão dela com roupas militares, lutando junto com alguns outros pessoas também de roupas militares, contra uma horda de... de zumbis. E ela parece ser uma guerreira ávida e ela tenta ajudar os outros. Ela realmente está tentando ajudar. Hum. Ela está tentando ajudar os outros quais. Os aliados dela naquela ocasião. Rola o dado. Rola o dado. Não, eu só não tenho nada de rolar, não. Ah, sei lá. Eu topo o que vocês acharem, gente. Ela não está do lado dos zumbis. É, ela está contra. Tá, olha só. É aquela história. Aparentemente, ela está contra os zumbis. Pelo menos, ela estava naquela situação específica. Tá certo? É... Mas também não significa que é... Tá entendendo qualquer coisa que ela está do lado de vocês também. Como não foi uma questão de confiável com relação a gente? Se fosse pra ela não ser... Não, não. Você não disse confiável em relação a você. Você disse confiável do ponto de vista de vocês. Sim. Isso torna ela confiável. Você está vendo que ela lutou contra os zumbis. Então, se existisse algo que fizesse com que ela não fosse confiável do nosso ponto de vista, essa parada é que teria que ter aparecido. Não. Não, porque é aleatório. Não, porque é um fato aleatório. Tá aqui. Você pode aprender um fato aleatório sobre a pessoa ou o lugar que é pertinente ao tópico que você escolher. Eu tirei um fato aleatório. Ela já lutou contra zumbis. Eu quero que essa mulher exploda. Cara, olha só. Ela não está querendo formar vocês como aliada ou nada parecido. Ela está ali literalmente como uma consultora externa. Tanto é que ela não está se oferecendo para ajudar vocês nem nada. O problema é que a gente não confia nela. O problema é que eu acho que a gente está há muito tempo. A gente já devia então ir investigar para a gente investigar. Mas se vocês não confiam, gente, vocês têm que seguir o plano de vocês. Então, o que eu queria ter feito é a gente ter ido para o Colorado ter sido a primeira coisa. Mas não deu tempo. Não deu tempo que a gente foi atacado Não deu tempo que foi atacado pelos zumbis. Entendeu? Bom, vamos finalizando por aqui. Vamos só fazer o avanço de personagens, beleza? Beleza. 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 Então, XP de vocês está lá. O... O Eulandante tem oito, Mel tem dez, Edel tem oito e Robert tem sete. Ah, vai faltar um. Uma audição. Eu vou te dar mais um só para você poder fazer dois, cara. Fico... Sem o poder da charlação para o mestre. Nossa, depois você me paga um jantar. Tomou um levo óbido. Romântico. E aí, velho? Mas tem que ser romântico, cara. Se não for romântico... Posso usar minha melhor lingerie? Porra, você tem que. Você tem que. Vixe, vixe. Vamos lá. Bom, vocês sabem, vocês estão familiarizados com como é que funciona isso? Não. 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 Beleza, vamos lá. Como é que se faz o level up no Cypher System? Vocês têm que, antes de passar de um tire para o outro, vocês têm que avançar certas características na ficha que são obrigatórias. Vocês têm que aumentar uma vez um atributo. Vocês têm que aumentar o esforço. Certo? Vocês têm que aumentar... Deixa eu ver aqui, está na ficha que eu digo um por um. Vocês têm que aumentar uma vez em quatro pontos um atributo. Uma vez, ao invés de ter esforço um, ter esforço dois. Vocês têm que aumentar... Um atributo sobe quatro pontos, é isso? Exatamente. Isso tudo ao mesmo tempo ou uma coisa por vez? Uma coisa por vez. A cada quatro pontos de XP, vocês fazem uma dessas coisas que eu vou dizer. Aumento de atributo. Aumento de atributo, certo? Aumento do esforço. Aumento... Opa! Opa! O terceiro dedo a gente não entendeu. Aumento do edge. Ok. Se tornar treinado ou especializado em um skill. Certo? E trocar ou escolher uma nova habilidade especial. Beleza. Certo? Então, cada um de vocês consegue fazer pelo menos dois pontos aí. Então, eu quero que vocês escolham o que vocês acham melhor e façam. dá pra fazer duas coisas. Sim. Eu vou subir atributo e esforço. Pronto. Já fiz aqui. Beleza. Você vai estar com esforço dois e vai subir qual atributo em quatro pontos? Speed em quatro pontos. Beleza. De ganhar quatro pontos? Não, você gasta quatro pra ganhar um. Não, não, você ganha quatro pontos no atributo. Sério? Eu tinha sete e vou pra onze, é isso. Não, o teu Speed total era sete? Isso. Então, você agora tem Speed de onze daqui pra frente. Então, o máximo é onze. Caramba. Tinha sete, tenho certeza? Não é o valor que você tem agora, é o valor da... da... original. Ô, louco, o seu Speed era quinze, cara. Era quinze, então virou dezenove. Pô, subi um treco quatro pontos, era mais legal, subi dois e dois. É. Droga. Né? Hum, ou você... Cara, agora eu tô em dúvida, mas eu acho que pode fazer isso também. Porque o personagem muda demais, sabe? Sim. Muda muito o equilíbrio do personagem. Deixa eu só me certificar, mas eu acho que pode fazer isso também. Deixa eu procurar aqui. É, dois e dois esse é melhor. É, né? Pra não mudar tanto assim o equilíbrio. Porque, ó, eu tenho nove, doze e quinze. Se eu subir o intelecto, eu fico de quinze e vai pra dezenove, cara. É um pulo gigantesco. É, em termos de jogador que gosta de fazer cada vez mais poderoso, mas como a gente tá tentando seguir... se você gastar quatro pontos de XP, você ganha quatro pontos pra dividir em qualquer atributo da forma que você quiser. É isso mesmo. Legal. E o gastando quatro pontos, você pode... O nome desse primeiro é aumentar habilidade. É o primeiro dos avanços. O segundo dos avanços é movendo-se em direção à perfeição. É, você ganha mais um de Might Edge ou Speed Edge ou Intellect Edge. O terceiro é o Skills, que você se torna treinado em uma skill, certo? Não pode ser ataque ou defesa, ok? Ou você... Não? Ah! Não pode. Ou você... Como é que a gente faz o seu treinado e o ataque ou defesa? O Elfo tá na página 124 do livro. Sim, tá na página... Não, tá na página 20 do livro. Ah, 20 também. 20. Se vocês quiserem, tá na página 20. Tá ali. E vocês podem aumentar as skills ou reduzir o custo pra usar armadura. No caso, essa opção reduz o custo do Might em 1 e o Speed em 1. Ou você adiciona dois pontos pras jogadas de Recovery, pras jogadas de Cura. Se você é um vetor, você pode escolher um novo movimento, mas tem que ser de um Tire igual ou menor do que o seu. Se você é Spinner, pode escolher um novo Twist, que é a mesma coisa que o movimento. e se você é um Paradox, pode escolher uma nova Revision, que é a mesma coisa que o movimento também. Vocês têm que fazer esses três, não são nem cinco, não, são três. Tinha que confundir. Depois de feito esses três, um de cada, certo? é Skills, Esforço Extra, não, são quatro. Skills, Esforço Extra, o Edge, aumentar Edge, e aumentar a habilidade, vocês aumentam o Tire. Entendeu, Madu? Entendi. Dá pra fazer duas coisas só. Ou seja, por exemplo, vamos supor, Salazar, você pode aumentar em quatro pontos as tuas habilidades, você pode, sei lá, vamos ver aqui a tua ficha, calma aí, Mel, você pode aumentar o teu Speed pra 20 e o teu Intellect pra 11 e você pode, ao mesmo tempo, botar mais um e Effort. Sim. Ou você pode botar mais um e Effort e aumentar o teu Speed Edge pra dois. Entendi. Ou você pode se tornar treinado em mais uma perícia, sei lá, você queira que é se tornar treinado em correr, certo? Ou você pode também escolher uma nova habilidade especial, como aquela Bash, que eu falei. Não sei se você se lembra. Ou o Pierce também, o Perfurar, você pode se tornar treinado nisso. Fez essas quatro, fez cada uma dessas, vocês vão pro Tyre 2. Tá, tenho que subir um aqui. Tá, você falou que a gente não pode treinar nada de Ataque e Defesa. Não. Quando que a gente vai poder treinar Ataque e Defesa? Vocês podem chegar a treinamento de Ataque e Defesa, no caso de Speed e Defesa, se eu não me engano, quando vocês vão aumentando de Tyre, vocês podem comprar habilidades que te dão isso. Ah, tá bom. Beleza, eu subi o meu Effort e o meu Edge. Eu acho, até uma dica pra vocês, pessoal, eu acho que a Mel, por exemplo, fez, na minha opinião, é o avanço perfeito pro jogador que tá começando no sistema. Quando você aumenta o teu Edge, aumenta o teu Effort, você pode fazer duas jogadas de esforço no mesmo turno. Sim. Então você pode, por exemplo, vamos supor que a Mel decida dar um tiro de Shotgun no bicho, certo? No inimigo. Ela vai usar um de esforço pra reduzir a dificuldade do ataque e vai gastar três pontos de Speed. Só que ela só vai gastar um ponto. E ela vai usar o outro ponto de esforço pra aumentar em três o dano dela. Aí ela vai gastar três pontos. Três mais um, quatro. Ela gastou quatro pontos pra diminuir a dificuldade do ataque em um e ao mesmo tempo aumentar em três o dano. Vocês entenderam a potência disso? Agora imagina isso. Isso não é só pra ataque e pra defesa. Isso pode ser pra qualquer perícia. Pra qualquer coisa que vocês façam. Isso é bom. Essa pra mim, esse pra mim é o melhor avanço pra fazer num personagem inicial. Porque é a coisa que mais faz diferença em termos de jogo. A não ser, né, a não ser que você tenha em mente uma perícia que, poxa, seja muito útil pra você, que você precise. Por exemplo, por exemplo, iniciativa. Iniciativa não é ataque e não é defesa, é iniciativa. É verdade. Eu tô pensando também em treinar alguma coisa de... eu não sei. Eu acho bom, eu vou subir... eu vou subir o meu... o meu edge de um intelecto pra dois. Beleza. Eu uso bastante. E o outro... cara, eu sinceramente gostaria de conferir as skills antes de escolher, cara. Não sei, pode ver com o cara, não tem problema não. Eu preciso ver se tem alguma coisa que me ajuda, cara. Ah, e lembrando, vocês também podem se tornar especializados numa skill, tá? Se a gente ficar especializados na skill, baixa em dois ou... Baixa em dois, exatamente. Legal. Eu acho até que foi o que o Mestre Wilber quis dizer. Legal. Senhores, eu tenho que ir. Ok, ok. Sobraram dois XP pra mim. Não, vê com calma depois, o Beholder. Não precisa fazer com pressa, não. Vê o livro certinho e depois tu me diz na próxima sessão que não tem pressa, não. Então, os Devoeram quanto aos outros, se quiserem fazer depois também não tem tanta pressa, pode ir com calma. Beleza. Eu gostei dos skills, sabe? As skills são bem boas, assim. Eu quero olhar bem direitinho mesmo. Agora eu achei... Pô, Azagat, tu achou difícil passagem de level no Strange? Eu acho difícil não, cara. Eu acho bem simples. Tudo que você precisa saber tá numa página. Tá aqui, ó. É. Eu tô nela também. Inclusive as skills estão na página seguinte. Exatamente. Você abre o livro fica fácil de escolher. Exatamente. Quer dizer, fácil de escolher. É muito simples. Eu que enrolo às vezes pra explicar. Fica fácil de ver. Fácil de escolher não é. É, fácil de escolher não é. Eu tô pensando seriamente em virar especialista em alguma coisa ao invés de treinar uma nova. Podia cair passagem de nível do Strange no Enem. É porque realmente eu acho difícil, gente. É porque tem essas coisas que eu às vezes não lembro. Realmente eu acho que isso. Não, é facinho. É facinho. Eu realmente queria muito treinar Dodge no Speed, mas não pode. Não, não pode. É Speed Defense, né, Dodge? É, é. Alguma coisa assim. Nossa, eu queria muito ter treinado isso já. Tá da hora. Ficou legal agora. Agora, pra quem também tem interesse em usar armadura, que é uma coisa que conta como avanço de skill, que é reduzir o custo de uso de armadura. Quem não é treinado em armadura pode comprar isso também que pode ser útil, né? Mas, mas diminui o Speed de armadura, não diminui? Então, usar uma armadura, ela depende da armadura, né, dependendo se ela é leve, média ou pesada, tem um custo. De um, de dois ou de três, sei lá, em Might, um, dois e três em Speed. Se você, em vez de comprar uma skill, você faz esse, essa redução do custo de armadura, você reduz o custo dela em um ponto pra Might e um ponto pra Speed. Se for uma armadura leve, se eu não me engano, você reduz, a tua armadura só vai custar um ponto de Might, eu acho. Eu acho que é um ponto, acho que é isso. Da hora. Pode ser útil pra quem quer usar armadura. Tô em dúvida, não sei o que eu faço. É o seguinte, galera, vamos fechar por aqui e vamos ter o nosso tempo pra passar. Fechar, né? Tem que olhar. Tem que dar uma lida no livro. Ah, isso aí. Vai ficar da hora. É, vejam com calma, não tem pressa, não tô... Mas só explicando, por que que eu subi o Edge e por que que subi o Effort? Porque eu sou jogador de RPG da época que a gente jogava o Marvel Saga das Cartinhas. E não importa quantos níveis seu personagem tinha, o que importava é quantas cartas você tinha na mão. Então, tinha nas cartas na mão que era o seu Edge. Você começava com 3, mas o Capitão América tinha 11 cartas na mão. Então, ele tinha mais habilidades do que você. Então, quanto mais cartas você tiver na mão, quanto mais Edge, quanto mais Effort você poder usar, maior a sua chance de ter sucesso na sua rodada. Exatamente. É, porque assim, se você quiser, você não precisa gastar nunca mais os... Você sobe de vez em quando só o seu Might Speed que vai corresponder com a evolução natural do corpo do seu personagem. Ficando mais rápido, ficando mais forte, ficando mais inteligente. Mas o foco do jogo não é esse. O foco do jogo é você se torna mais útil. E pra você se tornar mais útil, seus dados precisam te ajudar melhor. Porque os meus começaram a não me ajudar. Só que o próprio sistema ele te amarra, porque ele faz o que? Ele fala, você pode aumentar o Effort e pode aumentar o Edge. Exatamente. Só que você é obrigado pra aumentar de Tire, você é obrigado também a aumentar a habilidade e depois comprar ou a Skill ou essas outras coisas que podem ser trocadas pela Skill. A próxima coisa que eu vou comprar é ficar especialista na iniciativa. Ou seja, você só vai poder aumentar o Edge e o teu Effort de novo lá quando você for Tire 2. Exatamente. Beleza, bora lá. Ok, ok. Valeu, galera. Fechou. Tire 2. Se inscreva no canal.